Paraná confirmou mais um caso de gripe aviária em aves silvestres. Conforme dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, foi no município de Guaraqueçaba. Agora o estado tem seis casos, todos em aves silvestres no litoral do Paraná. Cinco deles em Pontal do Paraná. E agora o assunto é saúde? Foi divulgado agora há pouco um novo boletim em relação a dengue em Cascavel. Quem chega com as informações é a Ellen Santos. Ellen, quantas confirmações nós temos em Cascavel? Que números são esses? Atualiza, por favor. Olá, Fernanda. São 149 casos confirmados aqui em Cascavel, quatro a mais do que na semana passada. A Secretaria de Saúde ainda investiga 48 notificações, ou seja, aguarda o resultado de exames. Em relação à Zika, não teve nenhum caso confirmado aqui na cidade e a Secretaria investiga apenas uma notificação suspeita. Já as chikungunias são nove casos confirmados e 29 descartados. Em relação ao ano passado, o cenário da dengue aqui em Cascavel é totalmente diferente. As ações foram intensificadas pelas equipes da Secretaria de Saúde, pela endemias, e a população colaborou bastante nessas questões dessas ações realizadas. Só que mesmo com a chegada do inverno, a gente sabe que as temperaturas ainda estão um pouco elevadas, os cuidados precisam continuar nos tempos de chuva, especialmente cuidar no terreno, se tem algo que mantenha a água parada, porque combater a dengue, a gente sabe, só depende de cada um. Então, não esquecer de cuidar o seu próprio quintal. Viu alguma coisa na rua ali que está acumulando água parada? Faça a sua parte, retire e jogue no lixo, porque só assim vamos vencer a dengue e a ação da Secretaria de Saúde, da endemias aqui na cidade, continuam ao longo de todo o ano, trazendo aí resultados positivos em questão da dengue, zika e também chikungunia. Fernanda? Obrigada, Helen, pela sua participação. São orientações, recomendações que todo mundo conhece. É preciso fazer o dever de casa. É preciso fazer o dever de casa.